Permita que eu feche os meus olhos, pois é tão longe e tão tarde. Pensei que era apenas demora e cantando pus-me a esperarte. Esse é um poema da professora e poetisa Cecília Meirelli, chamado Serenata. Como é bom escutar, não é verdade? Por isso, nós convidamos a professora com mestrado em estudos literários de Nalva Fernandes para falar um pouco sobre poesia. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. E para falar de poesia, sempre à disposição, porque é algo que refrigera a alma e qualquer ambiente. É verdade. E qual é o conceito de poesia? Olha, conceito de poesia. Bom, poesia é o quê? Poesia é linguagem. Linguagem é imaterial. Algo imaterial. A linguagem conotativa. É algo abstrato. Isso. Não dá para falarmos assim, poesia é um texto em versos ou é só um texto com rimas. Porque de modo clássico, tradicional, a poesia tem ritmo, tem que ser em versos. Mas depois do tempo, da modernidade, então você encontra aí uma poesia em apenas um verso. Com Mário Quintana, por exemplo. Entendi. Então, também é importante a gente diferenciar poema de poesia. E qual é essa diferença? Pois é. O poema, ele é um gênero textual. Se você observar o poema, ele pode ser em versos, ele pode ter rimas ou não. E ele pode ser em texto, não precisa ser necessariamente em versos. Às vezes sim, às vezes não. Aí eu digo, o poema é um gênero textual. A poesia é linguagem. Linguagem abstrata. Então, você pode encontrar poesia, por exemplo, num texto narrativo, numa prosa. Você pode encontrar poesia num filme. Você pode encontrar poesia em um ambiente. Numa expressão. Exatamente. Mas o poema, não. O poema já é um gênero textual que contém um bom poema. Tem que ter poesia. E a característica principal da poesia? Qual é? Linguagem. Linguagem conotativa. O novo. Porque tem que ser, digamos assim, a poesia é o oposto do comum. A poesia é a linguagem utilizada de modo incomum. Ou comum. Com poesia, ele se torna incomum. E se eu quero criar um poema, quais elementos eu devo usar? Você pensa em rima, ritmo, versos e estrofes. Mas não é algo fechado, né? Tem os poemas livres. Então, se você... Eu quero fazer um poema, eu vou participar de um concurso e ele... A exigência é que seja poema lírico. Então, ele vai ter todas essas características, algo tradicional. Mas, se não tiver essa exigência, você vai se preocupar aí em trazer, trabalhar através da linguagem, algo comum, transformando em comum a questão aí de ser novo, diferente. E você vai conseguir fazer um bom poema. Agora, professora, para encerrar a nossa entrevista, tem uma poesia para ler para a gente, né? Tenho sim. A poesia de Mário Quintana. Estamos falando aqui de poema, de poesia. E essa poesia do Mário Quintana traz por título Poema. Então, é um poema falando de si mesmo. Conhecido aí na linguagem literária como metapoema. Vamos ler? Um poema é como um gole d'água bebido no escuro. Como um pobre animal palpitando ferido. Como pequenina moeda de prata perdida para sempre na floresta noturna. Um poema sem outra angústia que sua misteriosa condição de poema. Triste, solitário. Único. Ferido de mortal. Beleza. Espero que tenham gostado e se inspirado na arte da poesia. Boa aula e até a próxima. 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 Obrigado.